Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel. E galera, como excluir sua conta do Banco Next? Aqui no Banco Next, vocês vão ver que é bem simples e bem diferente de outros tutoriais que eu trouxe aqui no canal. Como, por exemplo, o Banco Inter, é um pouco mais complicado que eu tava olhando aqui antes de trazer esse vídeo. Mas, chega aqui, o Banco Next é bem simples. Galera, deixa seu like, se inscreva no canal, dá aquela moralzinha pra gente, beleza? Vou aumentar aqui no aplicativo do Banco Next e, como eu disse, é bem diferente do Banco Inter, aqui mesmo você já consegue encerrar a sua conta aqui no Banco Next, beleza? Então, agora, clicando aqui na engrenagem aqui em cima, que é configurações, cliquei ali, vocês vão descer lá embaixo e aqui já tá a aba de encerramento de conta. Vamos clicar aqui na aba de encerramento de conta. Aí você segue passo a passo aqui, ó, quero encerrar conta. Aí você seleciona aqui alguma coisa, meu cartão não chegou, pode ser outro, mas eu vou selecionar aqui apenas como teste, beleza? Você pode pôr qualquer um aí, ou vamos falar a verdade, né? Pão que você não quer mesmo. Então, quero encerrar conta. E aqui, ó, quero encerrar conta de novo. E a partir daqui, se você clicar, já consegue encerrar sua conta. Eu não vou, porque é apenas um vídeo teste aqui como tutorial pra vocês. Antes de encerrar a conta, confira seus dados pra ver se tá tudo certo, né? Coloca o e-mail certinho pra ver se não tem nada de errado. Você vai encerrar sua conta. Pode ser que, em caso de arrependimento, você consiga recuperar a sua conta ligando na central ou reativando aqui no aplicativo. Eu não sei direito, beleza? Mas, por via das dúvidas, chama algum funcionário no chat, né? Ou especialista no chat, quer dizer, pra tirar todas as suas dúvidas antes de poder encerrar a conta, beleza? Galera, tutorial rápido aí de como encerrar a conta do Banco Next. O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau!